Bora lá Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me 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 Pois ao teu lado é o meu lugar Aleluia, aleluia Abraça-me, abraça-me Cura-me, cura-me Unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Ensina-me a sentir teu coração